Bom dia galera, boa segunda-feira pra vocês. Vou fazer aqui um vídeozinho mostrando aí, já fiz vídeo mostrando pro pessoal aí, mas tem gente em dúvida. O que é o cavalo traçado e trucado? Eu vou falar do Scanner R440, que é um cavalo traçado e trucado, correto? O cavalo, quando o pessoal fala, o cavalinho é trucado. Por que ele é trucado? Porque ele tem dois eixos atrás. Se ele tiver só um, ele é toco. É um cavalinho toco. Como ele tem dois, ele chama-se um cavalo trucado. É um truque, cavalo truc, trucado. Só que existe a diferença entre trucado e traçado. Tem uns cavalinhos que vocês podem ver que às vezes ele ergue esse eixo aqui, o de trás, certo? Você vê ele com o eixo levantado. Então esse é um cavalinho que ele é um cavalinho somente trucado, mas ele não é traçado. Por quê? Porque o cavalo traçado, ele tem dois diferencial, tem dois cardão. Deixa eu mostrar aqui pra vocês ver. Estão vendo ali? Esse aqui é o cardão. Olha a cruzeta. Lá na frente tem outra cruzeta. Esse é o cardão principal. Olha o tamanho da grossura do bichão. E aqui é o primeiro diferencial. E lá tem o outro cardãozinho. Vocês podem ver lá. Deixa eu mostrar lá de trás pra vocês verem. Ali ó. Tá vendo ali? Tem outro cardãozinho ali. Tem uma cruzeta ali. Então daí esse outro cardãozinho aqui ó. É porque o cavalinho, ele é trucado e traçado. Ele não levanta o eixo de trás. Somente trabalha com os dois juntos. Baixado. Aí é um cavalinho que ele chama-se cavalo trucado e traçado. Vocês podem ver ali ó. Aí o cavalinho que ele é traçado, ele não levanta esse eixo. Ele trabalha o tempo inteiro tracionado. Certo? Essa é a diferença entre o cavalo troco, troco, que só tem um eixo na frente. Ali ó, tem os dois né. O da frente lá e esse aqui. Ele é um cavalinho troco. Com os dois eixos atrás é trucado. E se ele não levantar, ele é trucado e traçado. Quando ele é traçado, ele não levanta o eixo. Beleza? O pessoal me pergunta, isso aqui é a quinta roda gente. Ó, quem não conhece essa plataforma onde engata a carreta, que é a chamada quinta roda. Essa trava aqui que o pessoal chama de bico papagaio, gavião, trava da quinta roda, entendeu? Essa quinta roda sempre tem que tá engraxando pra não ter problema. Aqui ó, você vê ali onde vai o pino rei ó. Pino da carreta, correto? Então é chamado de quinta roda. Essa parte aqui ó, a plataforma, essa sapata aqui, ela pode ser mudada, pode ser trocada por mais alta, mais baixa, conforme a necessidade do cliente. Esses pinos aqui ó, os parafusos, você pode ver que ela pode mudar ó, pra frente, pra trás, conforme a necessidade. Fora carreta muito comprida, você quer deixar o comprimento da extensão dele mais curta, você pode trazer a quinta roda cá na frente, e ela pode ser mudada pra frente e pra trás. Então não me pergunte mais o que que é a quinta roda, que é isso aqui ó. Essa plataforma onde engata a carreta, chama-se quinta roda. Então vou recapitulando. O cavalinho que não ergue o eixo de trás, mas tem dois eixos, ele é um cavalo trucado e traçado. O cavalinho que tem dois eixos atrás e ergue um eixo, ele é um cavalinho somente trucado. Daí ele não é traçado, porque se ele for, não tem como ele erguer o eixo traçado, porque tem um cardã. Vocês viram lá, tem um cardãzinho ali do primeiro diferencial, ou segundo diferencial. Olha o que que é diferencial, Jair. É aqui ó, procura no Google que vocês vão ver. Esse é o primeiro diferencial, essa caixona toda aqui, onde trabalha todo o sistema diferencial, as engrenagens que faz trem de força. E aqui é outro diferencial, essa bolona aqui ó, certo? E ali tem mais um cardãozinho pequenininho lá dentro, vocês viram. Então não tem como ele erguer esse eixo né, porque ali tem um cardã, só se fosse de borracha. Então ele trabalha o tempo todo traçado. Não, mas o da frente é o que puxa, o de trás empurra. Mas ele trabalha tracionado. Olha só o antenor lá ó, é a muriçoca dele lá. Gente boa. Entenderam então galera? Essa é a diferença entre o cavalo traçado e trucado. Ah, e depois tem mais um monte de complicação, o pessoal fica complicando, tem mais um eixo aqui. Ah Jair, o que que quando é o eixo daí? Eu não sei, eu tô falando do meu. Como que funciona isso aqui, depois se tiver mais um eixo aqui, mais uma roda lá, não me pergunte se é tritruque, se é de truque, sei lá o que. Se é isso aqui, trucado e traçado, com dois eixos e não levanta. Esse é o traçado. E quando levanta de trás, ele é somente trucado e não é traçado. E quando tem só um eixo, é um cavalo toco. Beleza galera?